E com vocês a apresentação do nosso Smiler! Camisa pesada e não tem cheiro de galinha. Eu cheguei num momento... Perfeito. Eles até fecharam com empresa de odontologia pra cuidar do meu Smiler. Agora eu continuo sorrindo, dando risada do título e dando risada do Vasco. Esse é o novo canal do Zopilot Fla. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. Bora descendo, bora descendo. Veste a área aqui embaixo. Que de arte de descer, sua palestra faz caindo. O que é isso, Smiler? Um ovo. E olha lá, ele trouxe o ovo do galo. Eita, caiu. Deixa eu pegar. Eita, quebrado aqui, tá rachando. Esse juiz tá roubado toda hora, não aguento mais. E olha lá, o que eu faço com isso? Joga fora. O Arrasca abriu uma confeitaria. Será que eu consigo criar algo parecido? De repente, uma rosquinha pra geral comer. Lá ele? Tá maluco? E olha lá, arranquei. Arranquei o que, rapaz? Arranquei a verruga do seu deus. Tá maluco? Maluco, nada. Isso aqui vale dinheiro, rapaz. Aqui é o meu berrugão. Arranca uma casca da cebola ali, ó. Se tu vier, eu vou te planchar. Calma, professor. Agora vamos enfrentar essa torcida psicopata aí, que é melhor. Bora pra cima do patético. Bora! Zopileiros e zopileiras! It's time of Meringue! Vale vaga na semifinal da Copa do Brasil 2023. É Flamengo e Patético começando agora. Ah, isso aí, Zop. Lembrando que no primeiro jogo ganhamos de 1 a 0, hein? Perfeito, Zé Pequeno. O empate é nosso. E o chapéu é dele, ó. Miterage em cima do pirulhento. Pega, galera, que o Miterage, que o Mineiro tem família. É bola no beijinho. Velocidade 5 do funk. Levou pra linha de fundo. Vai bater danhão no cruzamento. No pau! Não tinha ninguém na área, mas ele falou chá comigo. Aí o Samambaia Jones, o nosso rimê, vai bater. Com a fofeta. O patético com o Forlã da Chopin bateu pra fora. Pode dar mole pro Forlã da Chopin, não, hein? Zop, números da torcida psicopata, 25 celulares arremessados, 450 copos e 320 catarradas. É, rapaz, tá frio aí no surro, né? Bate aquela sinusite pesada, bate aquele catarro nos peitos, então tem que botar pra fora. Até porque eles já estão chorando com a provável eliminação. E vão chorar mais porque você me deu... Aí não, meu irmão! Eu acho que é porrada, hein? Calma, Zé Pequeno. Eu acho que é porrada! Não, Zé Pequeno, peraí, pô, já tá ajustado. Ah, tá tudo que eu queria uma porradinha. Foi nada, tudo resolvido e graças a Deus que o nosso semideus não ativou o raio de luz dele ali, ó. Senão explodia a cabeça do Pirulito. Olha, batida! No pau! Leônidas pegou também, hein? Pegou, pegou na bola. É falta em cima do Vitor Rosca. Amarrava o contratação do Barcelona, vai levar água pra rapaziada. Olha, batida da falta, passou pela barreira no gogô do Leônidas. E já cobrou o escanteio! Quase a sobra ali do Vitor Rosca. Cabeça de calcinha. Botou no meio do pagode a cabeçada do Arrasca. Aí! Contra o Patrimônio, toca o merengue ao contrário! Que delíceos! 1x0, Megão, com um gol contra do Patéticozinho. É o poder do Arrasca confundindo o cérebro do inimigo. Ô, Zop! Jogaram um bolo aqui, o Gabigol pegou. Que que é isso aí? É um brownie. De que? Eu não sei, ele tá comendo aí, ó. Se for do que eu tô pensando, guarda dois pra mim, ó. É disputa até grande no campo. Eu vou comer um aqui, Zop, pode? Pode, mas guarda um pra mim, pô. Beleza! Aí mais uma chegada do Sintético. Nada demais, bola pra fora. Mas agora vem a cabeçada pra fora. Tava vendido o nosso Leone, desenho. E termina o primeiro tempo. 1x0, Megão, no agregado 2x0. Simbora pro segundo tempo. Grande vantagem do Mengão. Estamos quase nas subfinais, hein? Bola pra cima deles. É mais uma vez o Mittera. Mittera, gemão! Pega um, pega geral, ó. Ele se tá demais hoje. É o segundo chapéu. Olha o Patético chegando pra fora. Quase que o neto do Lula Molusco deixa dele. Segura o Forlada Chopin. Segura o Forlada Chopin. Não pode dar mole. Ainda bem que a gente teve o bloqueio ali, ó. E o Patético tá desesperado, correndo atrás do prejuízo. A batida. Que isso, Madeus? Olha o Leone, no muralha não, hein, papi? Quase entregou a paçoca. Aí o suco de Sapaoli, ó. Jogada e saada. Ó, tá sozinho. Vamos, Gabigão. Driblou o goleiro. Vai fazer, vai fazer. Tocou! Parou! O que foi? Parou! Levantou a bandeira e levantou 453 dedos do meio ali na torcida. Cadê a linha? Olha lá, tá reclamando o Gabigold com o juiz. O... Uau! Ombro agora, cotovelo. Inacreditável, Sapa. Eu tô revoltado. É, Vargonha. Mais uma vez o Vargonha prejudicando o Megão. Mas vamos pra cima deles. Não é isso que vai tirar nosso brilho, não. Olha aí a defesa do Leônidas. A chapada do Gabigold. Rapazeta do ângulo, já sabe, né, Zé Pequeno? Você ficaria no... Exatamente. Olha, os homens chegando. Nada demais. É a pressão. Olha aí o Patético. Tira essa zica daí, pelo amor de Deus. Olha só pra batida. Tira o Megão. E já é o corner. Leônidas no pau. Olha só pra... Vai bater dali. Pra fora. Olha o Leônidas. Como um cat. Um iau. O que é isso, Zé Pequeno? O que você fez aí, mano? Como um gato. Um iau. Cala a boca, Zé Pequeno? Olha a foto aí. É porrada. É porrada. É porrada, Zé Pequeno? 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 Eita porra, rolou o Raduque pra todo lado. Expulsou de um lado, expulsou do outro. Rapica e perda de sangue. Eu não quero nem saber. É o finalzinho de um jogo. Olha a balaçada na era. Gabigold. Gabigold. Fecha o caixão do Patético e toca o Benegue. É porra, né, Zé Pequeno? É porra, né, Zé Pequeno? Com direito a banho de mijada. Ele é debochado. Ele é ídolo. Ele é o predestinado fazendo 2x0 e dizendo chupa patética. Ele come brownie. Ele come a alma de milhares de psicopatas aqui presentes. E tem mais um lanço da Batista. Que isso? Quase o Bruce e o Luiz deixam dele. Olha aí, ó. E não há tempo para mais nada. Fim de jogo, Miguel. Na semifinal da Copa do Brasil. Mais uma vez. O Patético, dá benção pro seu papai. Dá? Trepa, 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 trepa. Matou teu ex-time, né? F***. 1, 2, 3. Chupa Patético. Chupa Patético. Chupa Patético. Chupa Patético. Chupa Patético. Esse é o novo canal do Zopilot Fla. Não esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar pra todo mundo. No esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ativar as notificações. No esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ativar as notificações. No esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ativar as notificações. No esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ativar as notificações. No esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ativar as notificações. No esqueça de se inscrever, ativar as notificações e ativar as notificações e ativar as notificações. Obrigado.